Tempo é o assassino, eis o slogan de um outdoor revolucionário, num mundo de pessoas retrógradas que vivem para trás sobre o conforto do conformismo e da aceitação da mediocridade da vida cotidiana. Mas no meio da multidão, um homem se liberta da ilusão e começa a ver o mundo no que está e percebe que ele é composto de pessoas grandes e pequenas. Mas os grandes andam para a frente, só observando os pequenos nas suas vidas mundanas. De repente, rolou uma epifania. Ele precisa seguir em frente, mas o começo é difícil. As pessoas do mundo vão gritar e tentar segurar ele. Mas não importa, ele precisa andar em frente. Não importa as dificuldades, as pessoas pequenas estão perdendo seu tempo brigando, lutando por amores e prazeres supérfluos enquanto o tempo mata eles lentamente. Chega! Eu vou andar pra frente. Eu vou vencer. A corrida no começo pode ser complicada, mas me seguirem em foco são grandiosos. Que me julguem meros seres ultrapassados. Eu não vivo no passado. Contemplem-me sendo mais rápido e indo mais longe que vocês. Podem ficar confortáveis observando com medo, enquanto os grandiosos se deleitam com orgulho de mim. Eu estou completamente imparado agora. Mais rápido que o início. Nada vai me pedir. Eu avisto o meu objetivo. Lá está agora. A barreira do sistema. Aquilo que me prende a ser um mero homem como um imidium. Você não vai mais me segurar. Eu sou o mais forte. Não serei mais um tijolo na sua parede. Como uma bala de canhão, eu me disparo em frente a você. Eu consegui. Agora eu sou um grande homem que jamais vai andar pra trás de novo. O suor do meu trabalho e da minha dedicação finalmente rendeu. E agora está na hora de você, jovem garotinha, seguir em frente. Não tenha medo. Pode começar devagar. Um dia, você vai ser maior que todo mundo.